Temos aqui, ainda falando de saúde, três casos de febre oropux confirmadas em Terezina, não é isso? Em Terezina, além dos casos de dengue, que a capital registra também um acentuado aumento, a Fundação Municipal de Saúde confirmou três casos de febre oropux em Terezina. Os casos aconteceram em março deste ano e estavam em investigação. Essa doença tem sintomas bem parecidos com a dengue, com a chikungunya, e é transmitida geralmente pelo mosquito maruim. Ela pode causar dor de cabeça, muscular, enjoo, dores nas articulações e também diarreia. Pela semelhança com a dengue, os casos foram investigados primeiramente como a doença. Quando saiu o teste negativo para a dengue, outros exames, então, foram solicitados. Os pacientes foram atendidos na unidade de pronto atendimento do Renascença no mês passado e duas dessas pessoas moravam na região do Grande Diceu, que fica na zona sudeste de Terezina e que concentra hoje a maior parte dos casos de dengue.